Música Grupo de Teatro Filhos da PUC se apresenta na Universidade. Que saiba detalhes do processo de taxidermia no Gorila e de Amin. O animal está sendo preparado para ficar em exposição no Museu da PUC Minas. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na Universidade. Música Olá! Você gosta de teatro? Então não perca essa dica. O grupo de teatro Filhos da PUC, com direção de Elisa Santana, apresenta o espetáculo Discurso do Rio. A obra é inspirada na vivência de cada um dos atores em conversas, poemas e vídeos. Uma homenagem aos rios que traz histórias de ficção que caminham junto à realidade. Eu tinha o dia inteiro tentando, não peguei nada. O rio não está para ter. O espetáculo Discurso do Rio será apresentado hoje às oito e meia da noite. E sexta-feira, às dez e vinte da manhã, no Teatro João Paulo II, prédio 30, no campus Coração Eucarístico. A entrada é gratuita. E o corpo do Gorila e de Amin, famoso morador do zoológico de Belo Horizonte, já está no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Em breve, ele fará parte do acervo de exposição do museu. A equipe composta por quatro profissionais e duas estagiárias, entre eles o biólogo e professor da PUC Minas, Bruno Garzon, realiza no Gorila e de Amin o processo de taxidermia, popularmente conhecido como empalhamento. O processo de taxidermia é um processo utilizado nos museus para a conservação da pele dos animais. Ele é utilizado normalmente nas coleções científicas de aves e de mamíferos e também para a preparação dos animais para a exposição. Após a retirada e limpeza da pele, a próxima etapa do processo é a modelagem e montagem do esqueleto. O processo é demorado e de Amin só poderá ser visto pelos visitantes do museu no primeiro semestre do ano que vem. No mesmo local, já existe o corpo de uma gorila que foi companheira de Idi Amin na década de 80. A equipe do museu ainda vai definir se Idi Amin ganha uma exposição especial ou se os dois ficam juntos. A princípio não tem uma previsão, porque um animal como esse não vai ser simplesmente exposto no museu. Nós temos que fazer um planejamento. Nós não esperávamos, evidentemente, que o gorila falecesse. Então, nós não temos nenhuma previsão de exposição. Nós vamos fazer reuniões, vamos decidir de que maneira ele vai ser exposto, como vai ser feita a montagem, se vai ser feito só com o gorila, se nós vamos colocar outros primatas, se nós vamos contextualizar ele como um gorila na África ou como o Idi Amin no zoológico. Então, isso ainda vai ser decidido. Idi Amin, de 38 anos, estava com a saúde debilitada. Apresentou quadros de insuficiência renal e osteoartrite. Além disso, o gorila sofreu uma parada cardiorrespiratória. O laudo da morte ainda não foi divulgado. O gorila, que chegou a ficar 27 anos sozinho, se transformou na principal atração do zoológico de Belo Horizonte, ganhando a simpatia de adultos e crianças. Mesmo depois de sua morte, Idi Amin continuará contribuindo com a ciência e a construção do conhecimento. Um gorila é um animal bastante raro. Não só por ser um animal pouco comum em cativeiro, em jardins zoológicos, mas por ser uma das espécies mais ameaçadas de extinção do mundo hoje. Além disso, ele é uma espécie símbolo disso. Então, a luta pela preservação dos gorilas, ela ultrapassa as fronteiras. É uma coisa maior do que um país. E, para nós, ter um gorila aqui é uma oportunidade de educar o público. Não só da universidade, nossos alunos que estão aqui conosco, mas o público em geral. O nosso museu é aberto à visitação. Então, a nossa intenção é que a gente consiga passar uma mensagem de conhecimento e de conservação para os nossos visitantes. A grande atração do zoológico da capital agora é aguardada pelo público para ser visitada no Museu da PUC Minas. Como vimos na matéria, o corpo do gorila Idi Amin vai passar pelo processo de taxidermia ou empalhamento. Mas você sabe o que significa esse trabalho? E ainda, por que o corpo do gorila foi encaminhado para o nosso Museu de Ciências Naturais? Para responder essas e outras questões, eu recebo aqui no estúdio o curador de reserva técnica do museu, o professor Bruno Garzão. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço PUC. Muito obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, explica para a gente o que vai ser feito com o corpo do gorila. Bom, duas coisas diferentes vão ser feitas com o Idi Amin. A primeira é a taxidermia. As pessoas às vezes acreditam que um animal taxidermizado ou empalhado, como se diz popularmente, ele passa por um processo similar a uma mumificação. Mas, na verdade, não é nada disso. Um animal taxidermizado, ele só tem preservado ali a pele. Então, o que a gente faz, essencialmente, é retirar a pele do animal. Isso já foi feito no dia que o Idi Amin chegou para nós, do zoológico. Isso tem que ser feito o mais rápido possível, porque a gente tem que evitar que a pele comece o processo de deterioração. Então, a pele já foi retirada e ela é que é montada. Então, na verdade, ela vai passar por um processo químico e físico, em que a pele vai receber uma série de produtos químicos para a sua conservação e por um processo físico de limpeza e de secagem para que ela fique com a consistência, com a textura das peles que são usadas, por exemplo, na indústria têxtil. É uma pele maleável e seca. E, ao mesmo tempo, nós vamos preparar um manequim, baseado nas medidas, na forma do corpo do animal. E essa pele preparada, ela é depois colada em cima do manequim. E fica realmente parecido com a realidade. Exatamente. Esse processo a gente chama de naturalização. É um tipo de taxidermia que é voltada para exposições. Sim. Então, a nossa intenção é ter o idiamin naturalizado da melhor maneira possível lá no museu. A outra coisa que a gente vai fazer com ele é a preparação do esqueleto. Agora, nós vamos pegar o corpo, a gente tira a maior quantidade possível de músculos e passa por um processo que a gente chama de maceração. Sim. Provavelmente, pelo porte, a gente deve utilizar a maceração em água corrente. Então, os ossos ficam em tanques em que a água, a gente chama de água corrente, mas é quase um gotejamento, ele fica submerso, mas a água está em substituição. Então, os micro-organismos, as bactérias, vão consumir a matéria orgânica, os músculos, os tendões e o esqueleto, aos poucos, vai sendo limpo. Aí, esse esqueleto também vai ser usado pelo museu. A nossa intenção é usar o esqueleto para uma exposição e o animal taxidermizado para outra exposição. E, assim, por que o nosso museu aqui, o da PUC-Minas, foi escolhido para receber o corpo do ID? Bom, na verdade, o nosso museu, ele é um museu único aqui na capital. Existem outros museus, a maioria deles museus históricos, mas que têm uma característica muito distinta da nossa. A UFMG também tem um museu, o Museu de História Natural, no Horto, mas, mesmo o Museu de História Natural da UFMG, não tem exposições que façam uso desse tipo de preparação que a gente tem. Então, desde que o nosso museu foi fundado, a gente tem um convênio com a Fundação Zobotânica. Na verdade, quando o museu foi fundado, ainda não existia a Fundação Zobotânica. A gente fez o convênio direto com o Jardim Zoológico de Belo Horizonte. E os animais que morrem no Jardim Zoológico são doados pela Prefeitura ao nosso museu. Entendi. E, assim, essa questão do processo da taxidermia, a PUC é a única que faz esse tipo de processo ou não? Tem outros que fazem? É um diferencial nosso? Olha, aqui em Minas Gerais é um diferencial nosso. A taxidermia é um processo muito antigo. Ela vem dos museus europeus desde o século XVII, XVIII. A princípio, ela era usada só para preservação de peles que eram depositadas em coleções científicas. Isso ainda acontece hoje. A gente tem coleções já significativas de aves e mamíferos que são taxidermizados, depositados aqui no nosso museu. Mas a taxidermia como uma forma de arte, assim, para a exposição, ela foi, vamos dizer assim, reinventada nos Estados Unidos. Onde o pessoal tem uma tradição e uma excelência na taxidermia. E fazem trabalhos maravilhosos. A gente tenta chegar ao nível deles. E, assim, o público, tem como a gente mensurar, assim, um tempo para fazer todo esse processo? Esse processo é variável? Não tem como mensurar? Como que você avalia isso para a gente? Bom, eu poderia dizer para você, assim, o tempo que a gente levaria para estar com a pele, a taxidermia do Idi Amin pronta. Mas o museu não está, assim, parado, disponível para esse trabalho, totalmente disponível para ele. Uma dedicação exclusiva. Isso. Nós temos outras exposições que estão em andamento, preparações que não podem ser totalmente abandonadas, porque nós temos prazo para cumprir, os patrocinadores têm datas estabelecidas para inauguração, vem pessoas de outros países para participar das inaugurações. Então, a gente não tem como adiar essas preparações para se dedicar exclusivamente ao Idi Amin. Mas, em função da própria repercussão que a morte dele teve, a gente pretende trabalhar com ele o mais rápido possível. Um animal do porte, de um gorila, mesmo com dedicação exclusiva para ele, nós demoraríamos mais de um mês para estar com ele pronto, preparado. Mas, mesmo assim, não tem como, né, falar assim, não, no mês tal vai estar disponível. É, a gente, a nossa meta interna, vamos dizer assim, é estar com a taxidermia dele pronta até o início do próximo semestre. Ah, legal. Tá certo, mas o que não significa que ele vai estar na exposição. A nossa intenção é dar uma satisfação interna, né, para que as pessoas da universidade que acompanharam a chegada e estão acompanhando o processo vejam o resultado do nosso trabalho. Dá uma satisfação também ao pessoal da Fundação Zobotânica, né, pessoas com quem a gente tem uma relação excelente, um convênio de tantos anos, e eu acho que eles merecem o nosso respeito. E essa preparação sendo bem feita, cuidadosa, ela demonstra esse respeito que a gente tem por eles. Então a gente pretende ter isso pronto até o início do próximo semestre. Quando estiver pronto a gente mostra aqui no programa, né, com certeza a gente dá esse retorno. Mas para ele estar em exposição é mais do que a taxidermia. Entendi. Não é simplesmente pegar o animal e deixar ele lá em exposição, né, ele tem que estar dentro de um contexto, porque a gente nunca perde de vista o fato de que nós somos um museu de uma universidade. E o nosso compromisso é, acima de tudo, educar. Tá certo. Então simplesmente porque o animal tem uma repercussão na imprensa, você expor, a gente se torna um pouco, assim, um circo dos horrores, né, e não é essa a intenção. Então a exposição ela tem que estar dentro de um contexto, ela tem que ter uma mensagem, uma informação a passar, e isso requer tempo, né, você tem que construir um cenário, ele provavelmente não vai estar sozinho. Tem todo um processo. Exatamente. A ideia inicial é envolver outros primatas, né, fazer uma exposição que tenha esse contexto. O que significa outras taxidermias, outras preparações, e demanda um certo tempo. Com certeza, Bruno. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC de hoje. Obrigado a vocês, sempre que vocês precisarem, então as ordens. Obrigada. E o Espaço PUC de hoje termina aqui. Você pode participar do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail espaçopuc, arroba pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC-TV, às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Assista o Espaço PUC também no canal da PUC-TV no YouTube. Acesse youtube.com barra memória PUC-TV. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.